Fala galera, beleza? Desde já eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal E aquela galera que deu aquele like maneiro nos vídeos Quero agradecer a todos vocês aí E também, logo agora, eu já quero pedir desculpa, né? Porque eu fiquei um tempo aí sem postar um vídeo Fiquei um tempinho sem postar um vídeo Essa pandemia não tá sendo fácil pra ninguém, galera Essa pandemia não tá sendo fácil pra ninguém Tá difícil pra mim controlar tudo, ajeitar tudo Pra poder estar colocando conteúdo pra vocês E eu já quero adiantar que nesse vídeo Eu vou estar mostrando como que eu fiz a troca do filtro de motor Desse carro Sandero Eu sei que muita gente aí já sabe como fazer É algo simples, não tem mistério Mas esse vídeo fica sendo mais direcionado Pra aquelas pessoas que ainda não sabem fazer Entendeu? E quer ver como é que faz Quer aprender Quer fazer no carro Vambora pro vídeo, né? Vamos ao que interessa Valeu! Então, nós vamos precisar pra trocar O filtro de ar do motor Uma chave de fenda Tipo essa O filtro, é claro Nesse código aqui Na especificação desse Sandero 1.6 16 válvula A RL 5138 Tá aqui o modelo de aplicação Clio 1.0 16 válvula Logo 1.0 16 válvula E Sandero 1.0 16 válvula E pra retirar esse compartimento aqui Eu vou ter que retirar essa mangueira Vou ter que tirar essa mangueira aqui Tirar com cuidado Pra não danificar a mangueira Retirar daqui Pegar a chave de fenda E Abrir essa Essa abraçadeira aqui Pra poder retirar Abrir o suficiente Pra Ver o que tá frouxo Vai Algumas pessoas Algumas pessoas É Tiram Aqui Essa tubulação de ar aqui Eu Eu não tiro aqui Eu tiro aqui atrás Vem aqui A parte De cá Eu tiro por aqui Na hora de montar E tirar Eu acho mais fácil Vem Só clicar aqui Por dentro Uma travinha Que tem aqui E ela vai abrir Essa trava aqui Aperta assim Lá E puxa Que ela vai sair E aqui Já tá solto Já tá frouxo É só desencaixar Tirar esse 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 tubinho aqui Também De respiro Do E Desencaixar Aqui Só dar uma puxadinha E levantar Soltou Ver o que soltou Ver o que soltou Só ir acompanhando ali A abraçadeira ali Puxando pra lateral Com cuidado E aí E aí E aí E aí E aí e pronto retirado e aqui aqui é onde fica o filtro por aqui você consegue ver pedacinho dele ali e o que você vai precisar também é de uma chave além né uma chave além eu não me recordo o tamanho dela mas você vai precisar a chave ali para abrir essa parte aqui retirar e fazer a troca do filtro então estava vendo aqui que essa chave toque t25 ela também serve para poder desparafusar esse daqui o caixa direitinho aí é só então são quatro parafusos desse dois nas pontas uma aqui outra aqui e dois no laterais um de cada lado tirando os quatro só tirando aqui vai com esse aqui acessar o filtro acessando o filtro vou trocar pelo novo vou trocar pelo novo fecha de novo mesma coisa depois de já parafusado os quatro ponta lateral só encaixar no lugar de novo você vai encaixar primeiro a aqui onde tem a braçadeira aqui da btbi encaixou a braçadeira aqui aqui encaixa o mais as travas aqui a lateral e aí e aí e aí e aí e aí Coloca aqui, suspiro aqui, a mangueira de suspiro, coloca essa outra mangueira aqui, cuidado, até o final, e agora para finalizar, apertar o enforcador aqui, apertando aqui, ficando justinho, coloca essa outra mangueira aqui, pronto, serviço finalizado, valeu galera, valeu, aqueles que eu ajudei, dá um like aí, compartilha aí, se inscreve no canal, valeu, um abraço.